O canal Amada Ritinha apresenta a novena em honra à Nossa Senhora de Fátima. Oração preparatória Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-vos mensagens de salvação e paz, confiantes em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades de vosso amantíssimo coração, viemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedemos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor e a que vos pedimos nessa novena. Se forem elas para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas, assim seja. Oração inicial para todos os dias Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima, os dignastes, revelar aos três pastorinhos os tesouros das graças que podemos alcançar, pisando o Santo Rosário, Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios de nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. E aqui você pode apresentar o seu pedido, a sua intenção. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E agora, nesse momento, você reza uma dezena de Ave Marias em saudação à Nossa Senhora de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro dia, penitência e reparação. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe dos pobres pecadores, que aparecendo em Fátima, deixaste parecer em vosso rosto celestial uma leve sombra de tristeza, para indicar a dor que causam os pecados dos homens, os quais, com maternal compaixão, exortastes a não afligir mais o vosso filho com a culpa e a reparar os pecados com a mortificação e a penitência. Dá-nos a graça de uma sincera dor dos pecados cometidos e a resolução generosa de reparar com obras de penitência e mortificação todas as ofensas que se inferem ao vosso divino filho e ao vosso coração imaculado. Oração final. Ó Deus, cujo unigênito com sua vida, morte e ressurreição, mereceu-nos o prêmio da salvação eterna, suplicamos-nos, conceda-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que promete. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.